Veja bem, as pessoas, hoje em cima dos meus 72 anos de idade, eu fico analisando coisas que eu vejo, que eu vi, que eu passei, normalmente numa hora de raiva, nós dizemos, ah, eu não preciso de ninguém, precisa sim, nós estamos tempos presos a alguma coisa, o espaço, o nosso espaço é sempre limitado, você só pode ir até aqui, embora você tenha vontade de ir mais à frente, mas não vai, isso faz de você um prisioneiro do mundo. Alguém sempre te socorre, antes do destino terradeiro, samba, negro forte e destino, foi duramente perseguido, na esquina, no putequeiro, no terreiro. Samba, inocente, telecão, a vida ouvia te falar, te abraçou, te envolveu, mudaram toda a sua estrutura, e impulsaram outra cultura, e você não percebeu, mudaram toda a sua estrutura, e impulsaram outra cultura, e você não percebeu, agora entra, você não percebeu,경elines, brasileiros, o país ouviu, mudaram outra 정부 eALLAS pronto a sua estrutura, e rugaram toda a sua estrutura, e a verdadeira da sua estrutura, e agのは por sínana, Stalin, autoréta, e emergiu, em todo tipo entre, porque, na ethically, a laraways, a 41 anos, Editor pearls e o mundo trata da sua estrutura, otimiza repruz俄, o respiratócia dançada… vem aqui! A gente não tinha luz das casas assim como até agora, né? Tinha a escola Humberto do Campos, a escola ainda está no local, mas era um pouco pouco acho aqui, era mais terreno aberto, tinha o boteco do Bil, que era um boteco famoso, entende? A sede da escola era a mesma, aqui nessa direção aqui tinha um lugar chamado Esporte Clube Malha São José, quer dizer, malha, as pessoas, aquele desquim de ferro, aquele é um espacãozinho assim, há muito tempo que eu não vejo esse negócio de malha, há muito tempo que eu não vejo, mas o Esporte Clube Malha São José era todo nesse terreno aqui, foi nessa sede que eu comecei a minha vidinha de compositor, ao lado de Cartola, Carlos Cacheta, Geraldo Pereira, Malvadeza e outros tantos que dizem lá para a memória, mas foi aqui que eu aprendi a fazer samba, e aqui foi a primeira quadra de extensão primeira, quer dizer, era a sede, antigamente era terreiro, hoje é quadra porque agora é de cimento, as pessoas hoje sambam no cimento, daí virou quadra. É uma saudade, né? É uma saudade, né? Viro que tem saudade. Eu sou do tempo que o operário andava de tamancos e de calça remendada, isso era realmente sinônimo de pobreza. Mas creio que eles não estavam ligando para isso não porque tinha mesa farta, e quem tem mesa farta esquece muitas outras coisas primordiais. Talvez, talvez por isso, a pobreza da época não fosse tão sentida, não fosse tão marcante, porque a vaidade era menos, era muito menos. Eu não sei, a televisão mudou muito a vida da pobre, o rádio já mudou alguma coisa, a televisão mudou muito mais. O fato é que o pobre ficou mais pobre, porque ele agora luta contra tudo. Ó prima velha adorada, inspiradora de amores, ó prima velha isolatrada, subliminação das flores, brilha no céu, brilha no céu, o astro rei com focuração. Seu Carlos, a gente está fazendo um filme, a gente está fazendo um filme sobre o Nelson, o que o senhor tem a falar dele? Nada, até fazer um ótimo companheiro, ótimo compositor. E tem outras qualidades mais, né? E tem outras qualidades mais. Mas o que o senhor lembra dele? Não sei cantar, agora não vou cantar. Primavera, que é dele de parceria com Alfredo. São muito bonitos, coisas bonitas. E o que mais que o senhor lembra da história do Nelson? O senhor lembra de parte que o senhor encontrou ele? Alguma coisa? Ele era garoto, o Nelson era garoto quando veio com o outro. Depois se tornou compositor, né? Pelo destino, eu não sei. Tem muita coisa pra contar. Então conta alguma pra gente. É isso, brincalhão, pô, patusco, você lembra? A gente não... As qualidades a gente não guarda. As má qualidades estão sendo atonas. Já andei muito, eu também já andei muito. Apesar de não mais do que eu, né? Andei 94, né? Pô, eu tô com 72 só, ainda falta muita coisa. Eu te pego, eu chego lá. Em uma mangueira, hein? Eu chego lá. 94 anos em mangueira. Isso é muito bom. Mas eu chego lá, já alcanço lá com os 94. Aí você tem 18. Você também, você vai chegando lá. Claro, eu já fui. Não, foi nada, rapaz. A gente vai fazer um monte de samba juntos. Eu e Nelson, nós, meu garoto. E a gente gostava muito de chegar aí no cinema. E nós íamos ficar na Portada do Poeira, aquele tempo era um cinema popular, na Marechal Floriano. E a gente chegava lá e jogava jogando porrinha. Porrinha é aquele jogo com a mão e tal. Aí chegava... Mas até hoje os malandros não sabem. A gente chegava e agotava um... No canto direito. Dois no meio. Três. Três pontos. No esquerdo. Lona, não tinha nada. Namorar, namorar, a gente namora. Como é que se namorava naquele tempo? É um namoro mais excreto. Era mais sensual e menos sexual. Se tentasse rolar, você corre o risco de perder a namorada. Mas paquera, ele paquera toda hora, até agora depois de velho. Só que a gente não dá mole. Por isso eu vivo a dizer que o nosso... Vou falar como a minha mãe, hein? Botou a mão no meu peito. Dá vontade de passar a mão joelhinho, a perninha, a coisa que eu estava... E a coisa que eu estava... Ela finge que me ama E eu finge que acredito. Eu tenho uma mania de dizer que o progresso, ele é necessário, tem que haver. Agora só tem uma coisa. O progresso é um cidadão que ele vai levando tudo de rolando. Eu cheguei. Vamos embora. Quem se segurou, segurou. Quem não segurou, cai. E quem caiu, está caído. Você não pode disciplinar o progresso. Mas você pode disciplinar você com relação ao progresso. A felicidade foi quando você se abandonou. e se não nos sobrou. Bate-esquerda sem ser não vinagre a gasto no seu lugar no corromor. Hoje, fraco, bonito, sonho, dá, que é seu aprendidor. É meu tremendo gasto por perder o seu amor. A minha alucinação é o que viveu em outros casos A sorria do lugar dos meus fracassos O amor contra as mesmas foi perente O amor nos transforma em barra de gêis Oh, felicidade que foi Olha, a receita do casamento, isso já deu É bom enquanto dura Ou, como disse a Dolores Que ela desconfia que o nosso caso está na hora de acabar Já não tem nem vontade de brigar No entanto, ela não é a base do seu avô, se você for Mas feliz daquele que sabe se conformar com a separação Os inconformados Eu acho que eu tenho alguma coisa nesse sentido Num samba que diz Sofre de verdade aquele que procura só encontrar felicidade Os inconformados têm muito que penar Ou então são obrigados com a existência a terminar Desde que me entendo, nada me atormenta Eu encaro a vida como ela se representa Ah, meu Paulinho da senhora No Morro da Mangueira Este é muito bom Ele é a Mangueira Conheci o Paulinho no Roda de Ouro Em 65 E o Paulinho, quando chegou, aquele galotinho mais lindo Mais humilde do que a própria humildade É, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Eu sou o Paulinho Eu sou o meu sargento Ah, já Eu já ouvi falar no senhor E o Clevenson disse Senhor Paulinho, você está atrasado, canta teu samba Eu samba era isso Tinha eu 14 anos de idade Quando o meu pai me chamou Quando o meu pai me chamou Perguntou-me se eu queria estudar filosofia, medicina ou engenharia Eu escutei o samba e cheguei perto dos aí para outro Escuta Esse samba desse garoto mesmo Ele disse Ah, é Ele já tem muito mais Ele já tem melhores do que esse Você está brincando-se Tem E ela tinha E até eu também, com Roda de Ouro Eu conheci muita gente O Hermínio, o Calélia Santos E depois do Dia dos Jogos Ele foi assim um lugar de cultura muito importante Esses encontros depois do Roda de Ouro, né E não só as pessoas do Rosa Mas também outros artistas novos Estavam conversando, compositores Ali eu conheci um monte de gente E tinha compositores que depois, mais tarde Sendo que ia bater palma pra gente Assim como o Fernando Mauro Duarte O Valterão Faiate Eles que estavam toda noite lá Estava batendo palma Toda noite Foi um momento assim maravilhoso nele O Valterão e o Cartola O Cartola é uma coisa especial Foi a grande influência do meu trabalho Dois ídolos Cartola e Paulinho da Viola O que são meus amigos Vou fazer uma apreciação muda deste local Em que eu vou fazer uma época Investiu Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti